Tá nice, nos vemos, bro. Ok, tá nice. Vou realizar um estudo acerca de percepções e crenças de pequenos agricultores, acerca da agricultura sustentável. E meu estudo está sendo realizado na Zona Tampão, em quatro comunidades. No início da filmagem eu estava um pouco tímido, mais acanhado, mas depois acabei me soltando muito mais. Este aqui é um biofertilizante que eu uso nos campos de demonstração, nas comunidades em que eu trabalho. Então, o biofertilizante basicamente é um composto líquido, é muito fácil de fazer, e as comunidades podem fazer porque eles têm o material disponível. Então, você mistura isso num tambor, como este, com água, mistura ele, agita e põe ele por oito dias. Em dias ele irá fermentar e ele estará pronto para utilizar nas chamas.